É o Chora Coração. Essa música é sucesso em Portugal, graças a Deus, um grande sucesso. E a gente tá relançando esse novo trabalho. Olha o Roger, acabou de chegar, cara. Beleza, Roginho. Daqui a pouco o Rafael vai mostrar aí o Roger, que tá no mini auditório nosso aí. É o mini Ray. É o mini Ray. Então vamos ouvir Chora Coração. Vamos nessa. Hoje volto a recordar Quanto eu quis essa mulher Recordei sua despedida E o triste dia quando se foi Ela partiu em silêncio Ela nada quis falar Ela já não me queria E eu sofria de tanto amar Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu amei Chora Coração, baixinho Que todo mundo já vai saber Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu amei Chora Coração, baixinho Que todo mundo já vai saber E eu deixo a porta aberta Se alguma noite quiser viver Hoje passo nos lugares E com ela caminhei Me faz voltar lembranças Do seu carinho, do seu querer Esquecer e esquecer E esquecer Esquecer ela é impossível E esquecer ela eu não sei Se ela é impossível E se ela não sei Se ela não está comigo Não é culpa minha Se ela não está comigo Não é culpa minha Ela se foi Se ela é impossível E se ela não sei Se ela não sei Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu amei Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu amei Chora Coração, baixinho Que todo mundo já vai saber Que todo mundo já vai saber Que eu deixo a porta aberta Se alguma noite quiser viver Tu sabes quanto eu amei Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu amei Tu sabes quanto eu amei Chora Coração, baixinho Que todo mundo já vai saber Vamos estar aqui com a gente Filma o mini auditório Olha lá É, mostra o nosso mini auditório lá, Rafa Olha lá, Rafa Olha lá É isso aí Esse é o Roger Bacana É o filho do Roy Caetano Que trabalhou com a gente muito tempo aí Beleza, Roger É o Robertinho Estava lá em Portugal comigo Fizemos a estreia, inclusive, lá em Portugal Lá no tributo ao Roberto Carlos No Coliseu de São Miguel Lá nos Açores É bacana Que bacana Beleza, parabéns